E aí, seus mitos! Hoje eu tô com a camisa da Inter aqui porque o assunto é sobre um artilheiro no Brasil, um jogador que caiu nas graças do torcedor flamenguista e é um menino da vila, nasceu nas categorias de base do Santos. Foi pro mundo, não deu muito certo, voltou pro Santos, agora foi pro Flamengo e fez um ano fantástico. Sim, eu estou falando do artilheiro Gabigol. Então já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, coloca nos comentários aí qual vídeo você quer que eu traga aí um react, já que choveu mensagem nas redes sociais pedindo o vídeo do Gabigol. Então bora pra história do menino Gabigol. Gabriel Barbosa Almeida. É mais um dos casos de uma criança de família simples que apostou todas suas fichas no futebol. O primeiro presente que recebeu de seus pais foi uma bola de futebol e o manto do clube que viria a ser o time do seu coração, o Santos Futebol Clube. Por sua família ser apaixonada por futebol, desde muito novo Gabriel foi se encantando com o esporte e tinha uma coordenação motora diferenciada dos demais colegas de sua idade. Cada dia que se passava, sua família apostava todas as suas fichas no talento do menino Gabriel, que desde muito novo foi moldado para se tornar jogador de futebol. Quando Gabriel tinha 8 anos, foi descoberto pelo maior capitão da história do futebol brasileiro, o eterno craque Zito. O mesmo que descobriu talentos como Robinho e Neymar, viria a descobrir mais um menino da vila. Até o momento, Gabriel jogava na escolinha do São Paulo e em um jogo contra o time do Santos, Gabriel destruiu com o jogo. E assim o convite do Zito veio. E aí garoto, você quer jogar no Santos? Imagina, você Santista recebeu um convite do maior capitão da história do futebol brasileiro e ídolo do seu clube. Gabigol chega ao Santos e rapidamente chama a atenção da diretoria do clube, que começa a ser tratado como uma joia Santista. E ao lado de Jean Scherer e Neymar... Eu lembro que esse trio era tratado como três joias na base do Santos. Dois vingaram o Neymar em nível mundial, Gabigol até o momento em nível nacional e o Jean, o pai dele, acabou afundando a carreira dele. Para quem lembra dessa história, para quem não lembra, joga no YouTube aí que você vai ver. Mas ele era uma joia, o Santos depositava muita esperança nesse menino, mas acabou se perdendo. Enfim, o papo aqui é Gabigol, não é Jean. Então bora lá. Era tratado como uma realidade. Clubes de fora do Brasil começaram a consultar o Santos sobre a situação do menino, mas a família insistiu que Gabriel continuasse no Santos. Gabriel jogava de meio campo e marcava muitos gols para a sua posição. Assim, o treinador resolveu colocá-lo como atacante, fazendo com que Gabigol... Eu não sabia, mano. Gabigol meio campo? E foi assim que o Gabriel Barbosa Almeida começou a ser chamado de Gabigol. E desde 2009, o torcedor Santista já marcava o rosto de um garoto tímido, aparecendo nos lançamentos de uniforme de qualquer outro evento que o Santos organizava. Era sempre Jean, Xera, Neymar e Gabriel. E cada vez mais o torcedor Santista ia se familiarizando com o Gabriel, já que por fazer muitos gols na base, e o Santos está em grande fase no futebol profissional, a mídia procurava um novo Neymar, mas ele, diferente de outros jogadores que eram cogitados como o novo Neymar, ele sempre disse, eu procuro sempre ser o Gabriel. Verdade, ele sempre fala isso. E nas categorias de base do Santos, em final de campeonato, Gabigol cobrou o pênalti de cavadinha, com o Santos precisando do resultado. Ali já dava pra perceber que surgiu um novo craque no futebol brasileiro. Cartão amarelo aí, ó. Que golaço, hein? O Santos sabia da joia que tinha em mãos e não queria perder seu jogador para clubes europeus. Então, Gabigol, com seus 16 anos, já tinha uma multa de 50 milhões de euros no Santos. E assim, tão novo, com seus 16 anos, subiu para o time principal, às vésperas da saída de Neymar para o Barcelona. E assim, o técnico Muricy Ramalho convoca Gabriel Barbosa para o jogo. E esse jogo seria a sua estreia oficial com a camisa do Santos, justamente na despedida do maior ídolo Santista na época. Essa foi uma estratégia, eu lembro muito bem, uma estratégia na época que o Santos adotou, né? O Santos estava perdendo o seu grande jogador, que era o Neymar. E aí, estrategicamente, falou, vamos lançar outra joia da base, que é o Gabigol. Estava saindo do forno, vamos dizer assim. Acabou dando certo, né? O Gabigol levou um pouquinho de tempo para engrenar, natural. Era moleque indo para jogar no profissional. Só que foi uma estratégia, né? O Santos vendeu o Neymar, que depois, todo mundo sabe o rolo que deu. Começaram a descobrir outros valores. E o Gabigol começou a ser introduzido aí no time profissional. E não é que o menino teve personalidade e deu super certo. Henrique Dourado e entrava Gabriel Barbosa. E naquele 0x0 entre Santos e Flamengo, foi a tão sonhada e aguardada estreia de Gabriel Barbosa nos gramados brasileiros. E assim que Neymar sai do Santos, o Santos enfrentaria o Grêmio na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro de 2013. E tinha Neilton e Felipe Anderson como suas principais apostas para aquele ano. Rapidamente, o Santos toma um gol e é dominado pela equipe do Grêmio na Vila Belmiro. No segundo tempo, o Gabigol entra. Cícero cabeceia a bola e a bola bate na mão do zagueiro gremista. O juiz marca a pênalti. E após escutar o apito... Olha o Gabigol querendo a bola. O profissional corre para pegar a bola para bater o pênalti. Vai até o Dida pegar a bola. O Santos enfrentava uma pressão muito grande. Muitos falavam que o Santos iria cair após a saída do Neymar. E o Gabriel não sentiu a pressão e mesmo assim brigou para bater o pênalti. E o capitão, na época do Dracena, barrou o garoto ali. E viu que o momento não era aquele. Papel de capitão, né? Segura a onda que ainda não é o momento. Calma. Não tinha essa de pipocar. Ele não tremia. Ele gostava da responsabilidade. Ele queria protagonizar em um Santos em crise. E de novo contra o Grêmio, dessa vez pela Copa do Brasil, Gabigol marca o seu primeiro gol profissional, recebendo o passe de Montijo. E o torcedor cientista começou a pedir para que Gabriel jogasse mais. Vi ali a sua única esperança de que o Santos voltasse a conquistar títulos após a venda de Neymar. O Barcelona chegou a assinar um pré-contrato com o Santos, pedindo a prioridade de compra de Gabigol. Que após a investigação de venda de Neymar, foi quebrado. Mas o clube catalão já mostrava interesse na joia santista. O ano é 2014. O Santos contrata Leandro Damião por 45 bilhões de reais. E por estar acima do peso, Leandro Damião precisava de 30 dias para entrar em forma e jogar no time santista. Foi o tempo suficiente para Gabriel mostrar o seu trabalho. E foi dos pés de Gabigol que saía o gol número 12 mil do time do Santos. E naquele ano de 2014, Gabigol terminou o ano como artilheiro do time. Fazendo mais gols que a principal contratação do clube. Mostrando que poderia dar conta do recado no Santos. E rapidamente o Santos se desfez de Leandro Damião. O ano é 2014. E Gabigol sente o gosto amargo de ser vice-campeão paulista com a camisa do Santos. Mas mesmo assim mostrou protagonismo e frieza de gente grande. Na final do campeonato paulista... O Santos perdeu para o Ituano esse título. Eu lembro. Olha o nervosismo do Gabigol nesse pênalti. ...tava nas mãos de um garoto de 17 anos, bater um pênalti para empatar e ir para as cobranças alternadas. O estádio se calou quando o Gabriel caminhava para bater o pênalti. E mais uma vez, Gabigol não sentiu o peso daquilo. Você é louco. Frieza, mano. Que frieza. O Gabigol entra para o cenário do futebol brasileiro sendo artilheiro da Copa do Brasil. Mesmo com o Santos caindo nas quartas de final. E em 2015 e 2016, Gabigol é bicampeão paulista com o Santos e artilheiro do time em todas as competições. Mostrando que todo o trabalho duro nas categorias de base do Santos estavam valendo a pena para o jogador. E assim fez com que o técnico Dunga o convocasse para a seleção brasileira. Onde Gabriel marcou gols em amistosos e ganhou a confiança do técnico. Que em 2016 foi convocado para jogar a Copa América Centenário com a seleção brasileira. Mostrando bom futebol. Mas a seleção do Dunga não tinha um bom entrosamento e acabou sendo eliminada pelo Peru. No mesmo ano, Gabigol é convocado para jogar as Olimpíadas no Rio. Ao lado de Neymar e Gabriel Jesus. Era o trio sensação do campeonato. E acabaram conquistando o ouro inédito no Rio. E calando a boca de muitos críticos na época. Esse trio acabou com as Olimpíadas. Decolou. E eu concordo com o Rafa Mais 10 que fez o vídeo. Cara, calou a boca dos críticos. Que muita gente não acreditava que essa seleção olímpica fosse dar certo. E esse trio aí arrebentou. Com o ouro inédito e jogando bem. Gabigol certamente achou que teria chances com o Tite na seleção. Mas quando a Internacional de Milão anuncia a contratação de Gabigol. Tudo começa a mudar na vida de Gabriel. Gabriel chega na Inter cercado de expectativa. E por ser brasileiro e canhoto. Na Inter se esperava nele. O mesmo futebol de Adriano Imperador. Com difícil adaptação na Inter. Gabigol amargava o banco de reservas. E quando entrava era apenas 5 minutos finais. A torcida gostava de Gabriel. E se animava em vê-lo em campo. Mas o treinador não gostava do jogador. Falava que o mesmo era preguiçoso nos treinos. E um dia após o treinador fazer as 3 substituições. Gabriel sai do banco e vai para o vestiário. Sem dar nenhuma satisfação. Sem o menos esperar o jogo acabar. Na Inter jogou apenas 10 partidas. E marcou apenas um gol contra o Bolonha. Sempre cercado de muitas polêmicas. Foi considerada a pior contratação da Inter nos últimos anos. Por um jornal sensacionalista da... É pontos aqui. Primeiro. Que uniforme bonito da Internacional. Que uniforme top. Segundo. É... Todo mundo sabe que o Gabigol tem esse... Esse temperamento aí um pouco aguçado. Vamos dizer assim. Lá na Europa não funciona muito. Ainda mais para um novato. Moleque novo. Tá chegando. Então ele começou a meio que ser pré-julgado. E até hoje ele carrega isso aqui no Brasil, né? Se você for discutir sobre Gabigol. Tem aquela parte que defende, obviamente. Porque ele joga. Ele é bom jogador. Muito acima da média para o padrão nacional, inclusive. E tem os que falam que é um fracassado na Europa. E piriri pororó. A verdade é que ele não teve chance. Talvez se ele tivesse mais oportunidade. Ele conseguisse mostrar um pouco mais do seu futebol. A questão é que o estilo de jogo dele não combinava com o que o treinador pedia. E aí, obviamente, é que nem água e óleo. Não vai se misturar. E ele teve que sair da Internacional. Entra na mesma coisa que eu falei da Inter. Ele continua na Europa, saiu da Itália, foi para Portugal. De novo, ele se envolveu em confusão. E eles não aceitam isso lá, né? Ou seja, castigo. Vai ficar no banco até acabar a temporada. Porque a gente tem que cumprir o compromisso com a Inter do empréstimo. E depois você vaza aqui de Portugal. Coisas que ele fez aqui no Brasil, por exemplo. Quantas vezes ele se envolveu em confusão? Tirou camisa e tal. E a gente não tem a mesma cultura que o europeu de querer punir. Muito pelo contrário. O Gabigol continuou tendo oportunidade, sendo titular do Flamengo. E fez o que fez aí nesse ano de 2019. Então aí você já tem muita explicação do que aconteceu com o Gabigol lá na Europa. Ele não estava feliz. Ainda vinha um ou outro, encheu o saco dele. Ele perdia a cabeça. E aí, como punição, ele não entrava mais para jogar. E aí a única saída dele. Talvez ele vai falar isso, eu tenho certeza no vídeo. Mas a única saída dele foi retornar ao Santos. Estou dando spoiler aqui. Mas é porque a história dele eu conheço bem. Provavelmente ele vai falar disso agora há pouco. Porque de Portugal ele voltou. Mas vamos ver. E depois disso nunca mais jogou no time do Benfica. Sempre ficando no banco até o final da temporada europeia. E mesmo recebendo propostas da Europa. Eu lembro. A história do Gabigol conheço muito bem. Mais minutos em campo e recuperar o seu bom futebol. E em um time fraco de Jair Ventura. Gabigol chegou como a principal contratação do Santos. E mostrou que o que faltava para ele na Europa era oportunidades. Gabigol marcou 27 gols e tirou o Santos da zona de rebaixamentos. Para uma quase classificação a Libertadores. Eu digo quase. Pois um jogo decretou a não classificação do Santos para a pré-Libertadores naquele ano. O Santos precisava de pelo menos um empate. Para se manter vivo na briga na zona de classificação para a pré-Libertadores. E em partida contra o Flamengo no Maracanã. Gabigol que difícilmente ganha pênaltis na carreira. Bateu um... É o destino mano. É o destino. A torcida do Flamengo cantava no Maracanã. Âu, Âu, Âu. Gabigol é do Mengão. A partir dali a relação entre Flamengo e Gabriel começaram a mudar. Gabriel iria voltar para a Itália após o término do seu empréstimo. Sendo o artilheiro do Santos e o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Fazendo a sua melhor temporada em gols na carreira. Até que no começo do ano o Flamengo se acerta com o Inter de Milão. Pegando o Gabriel Barbosa por empréstimo para um grande projeto em 2019. Gabigol chega cercado de expectativa por ter sido o artilheiro do Brasileirão na temporada passada. E rapidamente corresponde ao que o torcedor queria. Sendo o jogador da massa. Que entende o que é ser Flamengo. Entende que o torcedor não quer mais um jogador comum. Eles querem um torcedor dentro de campo. Que vista a camisa e que jogue com raça. Que provoque os adversários e que dê a vida dentro de campo. E junto a tudo isso. O Gabriel ainda faz gols. E nessa temporada. Superou os 36 gols marcados por Hernani Brocador em 2013. E é o maior artilheiro com a camisa do Flamengo nos últimos anos. A sua comemoração virou febre entre os torcedores do Flamengo. Verdade. Tudo que o Gabigol faz. O torcedor do Flamengo adere. A sua plaquinha de hoje tem gol do Gabigol. É verdade. E com Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Gabigol lidera um time que é líder do Campeonato Brasileiro. E finalista da Libertadores da América. Já ganhou. Mas que tentem barrar o... Esse vídeo aqui. Quando eu achei que eu fui procurar. A galera pediu para falar da história do Gabigol. Ou provavelmente quando o Rafa mais 10 postou esse vídeo ainda não tinha final. Todo mundo já sabe. O Flamengo ganhou o Brasileiro. Ganhou a Libertadores da América. Foi vice-campeão mundial contra o Liverpool. E o Gabigol aí se sobressaiu no Brasileiro. Na Libertadores. Como ele gravou antes também. Fez aquele belíssimo gol no último minuto. Que deu título para o Flamengo. No Mundial ele foi um pouco apagado. Mas isso não apaga o brilhantismo dele no ano inteiro de 2019. O Gabriel na seleção. Foram obrigados a convocá-lo pelo futebol que hoje apresenta no Flamengo. Certamente o Gabriel é o estilo de jogador que você não quer que jogue contra o seu time nunca. Porque ele representa cada torcedor da arquibancada dentro das quatro linhas. E talvez a nossa seleção brasileira hoje não tenha mais graça. Por falta de jogadores como ele. Que honra a camisa em campo. E se entrega ao máximo para defender a camisa amarelinha. Muitos torcedores rivais podem odiar o Gabigol. Mas no fundo eles queriam tê-lo jogando no seu time. Se você curtiu o vídeo. Clique em gostei e se inscreva para mais conteúdos como... Cara eu sou suspeito para falar da história do Gabigol. Um baita de um atacante. Menino da Vila Belmiro. Cresceu. Se destacou. Foi para a Europa. Não deu certo. Deu um passo atrás. Não persistiu na Europa. Ele deu um passo atrás. Retornou para o Santos. Depois o Flamengo viu o potencial nele. Foi lá e sabidamente comprou o Gabigol. Comprou não. Fez o empréstimo e agora está tentando comprar o Gabigol. E ele está aí se destacando e vai se destacar nos próximos anos pelo Flamengo. Sem dúvida nenhuma. Concordo com o final do vídeo. Acho que muitos torcedores não gostam do Gabigol. Pelo fato dele estar se destacando pelo Flamengo. Mas é um jogador. Um atacante que qualquer um gostaria de ter no seu time. No ataque. Pelo menos eu gostaria de vê-lo no meu time do coração. Jogando no ataque. Espero que você tenha gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários sugestões aí de mais vídeos. Tem muita gente pedindo vídeo do Ronaldinho Gaúcho. Vou ver se eu atendo. Até o próximo vídeo galera. Um forte abraço. É nóis.